Esta é a base EUA, uma base requintada, revestida em suede com acabamento de primeiríssima qualidade. Esta base está equipada com o motor LINAC, que funciona com controle remoto sem fio, onde você pode fazer o acionamento suavemente através do controle remoto, para fazer a elevação da cabeceira e também das pernas. Você também pode controlar individualmente as pernas para descer ou subir, ou a cabeceira individualmente. O motor LINAC também oferece o exclusivo aplicativo para celular. E com ele você consegue fazer a movimentação da cama através do seu celular, de forma clara, fácil e muito eficientemente. Você consegue regular completamente a sua cama, através do aplicativo de celular. Detalhe que você tem também alarme para despertar a hora que você quiser e ir para uma posição que você achar adequada. Você também tem o despertador. E ainda tem várias outras funções para definir o nome da cama, acionamento automático, idioma, etc. É uma base EUA, vendida pela Cama Articulada Saga Brasil. www.camaarticulada.com.br